Olá galerinha do YouTube que fala que é o Megaton X cara se usa o Megatonzão deixa logo o seu likeão muito importante deixar o dedo no like aí se inscrever no canal que não é inscrito cara tem muita pessoa aí que não é inscrito no canal e aqui eu trago muito conteúdo aí sobre Durango beleza e galerinha aí vai rolar um gift card de 100 reais aí para quando chegar aí a dois mil inscritos beleza quando chegar dois mil inscritos vou fazer um sorteio aí de gift card aí de cem reais para vocês beleza você compra qualquer coisinha aí na Play Store então é isso aí galerinha vamos lá para a lista bombástica e sobre Durango aí mano então vamos lá só da vinheta Então galera eu vou trazer mais algumas informações para vocês aí sempre atualizando aí sobre Durango e tal e cara tem um carinha lá no grupo parece que é da da Índia ou é Tailândia alguma coisa assim galera que tá fazendo esse game aí tá fazendo outro Durango cara Durango nessa visão aí entendeu mano tá muito bonitinho tô gostando né tá desenvolvendo tem até a mesma musiquinha como vocês vê aí a música é é a mesma mano do Durango né e tem três carinha aí fazendo mano vou pedir lá a um cara do grupo lá para ele mandar os vídeos do jogo Durango aí para trazer para vocês beleza as pessoas tão doida mano querendo refazer refazer o Durango aí refazer o Durango aí e quem tem faculdade aí e tal em game e tal em fazer games galerinha design e tal mano os cara faz mano os cara é fã como o cara é fã o cara vai fazer mesmo que você vê tem um dinossauro ali tem tudo mano tem um tiro dinossauro tem as pessoas ali dinossauro pequenininho pescoçudo tem tudo aí mano então cara os cara quer fazer mesmo o jogo né velho e é bom que consiga né alguém fazer botar no Kickstarter alguma coisa assim assim para ajudar eles a fazer para liberar uma graninha e tal para os caras para fazer mano tipo juntar uns cinco amigos pô uns cinco amigos cara cada uma função dá para fazer o game mano dá para fazer o game é só pegar e copiar o game mano tem tantos game aí que copiou last day você viu vários games copiou last day aí porque não pode ter um game que copia o Durango mano claro que pode ter um game que copia Durango igualzinho você só vai mudar o nome mudar algumas coisas né para onde direitos autorais alguma coisa do tipo e tchau cara eu já mostrei o outro Durango lá que o cara tá fazendo esse aí tá fazendo o outro parece que tem mais dois aí eu vou mandar o cara me mandar os vídeos para postar aí para vocês para mostrar para vocês entendeu galera e também tá vindo aí três aí né vamos ver o que dá né se realmente vai vai ter outro tipo de jogo tipo Durango e tal quem sabe o anexo faça ou faça Durango 2 ou melhor o Durango jogo 1 alguma coisa do tipo galera mas que vai vir algum jogo parecendo Durango vai vir galera é uma questão de tempo é uma questão de tempo o jogo vai vir de volta cara se não vir um Durango vai ver um jogo muito parecido com Durango galera então você não se preocupe não que o jogo vem cara de um jeito ou de outro o game vai vir beleza e é isso aí galera o jogo tá muito bonitinho ali você vê né ele ele fez deu uma palhinha né tem uma palhinha do game mostra aí que tá o game tal que tá produzindo o game mano tá massa para caramba mano tô gostando bastante mano esses cara que quer que que quer trazer o game né mano que quer trazer o game de volta porque mano esse Durango aí é o melhor jogo de sobrevivência de sobrevivência para Android cara é o melhor não tem condições não tem outra conversa é o melhor game de sobrevivência cara olha que eu nem gosto muito de game assim galera o game que que é de que é de sobrevivência mas aí só vai ter pvp numa parte não gosto mas Durango ele trouxe essa parada do pvp entendeu muito bom mano que você tem que defender sua base entendeu que nem o New World tem o MMO New World que é tipo assim também tem que defender sua base e tal né galera para ganhar as coisas para dominar o o alto post e ganhar o dinossauro mais que só dinossauro não foi tão legal ele podia trazer outras coisas ganhar Uns itens raros, umas armaduras raras Umas Sei lá, arco raro, crossbow raro Essas coisas galerinha Entendeu galera Porque mano, um game vale muito a pena O game vale muito a pena E é isso Ele trouxe um jeito Que segura você Que faz Você trabalhar Você trabalhar com a comunidade Você precisa um do outro Que um é soldado Um é costureiro Outro é ferreiro Né galera Então ele fez com que A galera se juntasse Pra trabalhar junto E também na hora do outro post Pra montar ele e tal Então o game é muito top Vai vir aí, fique ligado E é isso aí, é nóis Deixa o like e se inscreve no canal Tchau Tchau Tchau